Eu sou suspeita, eu vou falar, eu amo essa mulher. E a regra é linda, né? E em cada um jogo eu sou tão poderoso. Eu não preciso bateria para jogar, eu sou tão confiante. Eu coloco meu armamento para você, eu sou forte, eu sou forte. Eu coloco meu armamento para você, eu vou te mostrar que eu sou. Eu sou inovável. Eu sou a version of the wind on breaks. Eu sou invincible. Me siga para mais.